Vamos agora conhecer o vencedor do troféu Adhemar Ferreira da Silva 2010. O vencedor é... O esporte cria ídolos. Gente que une o respeito de todos e o afeto de muitos. Exemplos de dignidade e dedicação. Atitude e garra. Valores reconhecidos pelo troféu Adhemar Ferreira da Silva e traduzidos pelas ações e pela vida de Eder Jofre. Primeiro brasileiro campeão mundial de boxe, Eder Jofre teve como inspiração seu pai, o grande treinador e pugilista Aristides Kidd Jofre. Nos Jogos Olímpicos de Melbourne, em 1956, Eder inicia sua carreira. No ano seguinte, já profissional, torna-se campeão brasileiro. Em muitas vitórias, Eder saiu do ginásio carregado pelo público. Mas no decisivo combate contra Eloy Sanches, há exatos 50 anos, o público era justamente um adversário a mais. A maioria torcia pelo mexicano, seu oponente. O jovem, de então 24 anos, com pouco mais de 50 quilos, mostrou-se um gigante do ringue. Na luta, prevista para durar 15 rounds, Jofre dominou os cinco primeiros, e no sexto aplicou um cruzado de direita, que nocauteou o mexicano, conquistando o cinturão do peso galo da Associação Mundial de Boxe. Com a vitória, o Brasil celebrava o primeiro título mundial de boxe em sua história, e Eder Jofre entrava para a Galeria de Ídolos do Esporte Nacional. Com a unificação do título mundial do peso galo em 1973, aos 37 anos, Jofre voltaria a conquistar novo título mundial em outra categoria, o peso pênalti. No início da década de 90, o bicampeão Eder Jofre foi incluído na seleta lista de estrelas do hall da fama do boxe. Sua carreira inesquecível registra 72 vitórias espetaculares, sendo 50 por nocautes, quatro empates e apenas duas derrotas. Por tudo isso, Eder é considerado por muitos o melhor fugilista brasileiro na história. Um exemplo para o esporte, um orgulho para o Brasil. O Comitê Olímpico Brasileiro homenageia e celebra como estímulo e modelo para os novos atletas. Eder Jofre, o vencedor do troféu Adhemar Ferreira da Silva, 2010. Senhoras e senhores, eu tenho o prazer, a honra de convidar ao palco, por favor, Eder Jofre. E para entregar o prêmio, agraciado, com o troféu Adhemar Ferreira da Silva de 2008, Dr. João Avelange. Éder Jofre recebendo o troféu do Dr. João Avelange. Aplausos. 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 Eder, por favor, Por favor, Eder, fique à vontade para quiser falar algumas palavras nesse momento de muita emoção a Glenda está acompanhando você, por favor Eder Jofre, momento emocionante nesse nosso prêmio Brasil Olímpico 2010, o brilhante o grande, Eder Jofre queridos público aqui presente o meu boa noite a todos vocês vocês não calculam a alegria, a satisfação que eu tenho como brasileiro, em sendo brasileiro como vocês ter recebido esse prêmio hoje aqui, de todos vocês muito obrigado a todos, não encontro palavras para agradecer essa homenagem onde todos vocês se cotizaram meu Deus do céu nem sei mais o que eu digo muito obrigado muito obrigado de coração muito obrigado mesmo muito obrigado valeu é em nome do querido Brasil nosso querido Brasil em nome do querido Brasil é que eu venci todas essas lutas muito obrigado muito obrigado senhoras e senhores Eder Jofre muito obrigado Eder parabéns obrigado doutor Avelange muito obrigado